Hashtag F90BR, eu quero saber a sua seleção do primeiro turno, fã de esporte, do goleiro ao treinador. Treinador a gente vai definir juntos aqui em votação depois. Mas vamos começar vendo a seleção do pessoal aí. Pode colocar na tela pra gente debater o que vai ter de diferença em cada uma delas. Ah, começou com a sua, gostei. Começou logo na minha. Tá, João Paulo, João Paulo, a gente já viu aqui que o Sormani e o Pedro Ivo concordaram. Marcos Rocha na direita, Gustavo Gomes, Léo Pereira e Arana. Léo Pereira, facincânia. Ué, o que que tem? Nada, é só pra interesse a atenção dele. Ele não tava conseguindo ler o chameleiro. Léo Pereira. Depois o fanático saiu ler. Léo Pereira. Léo Pereira tá jogando mal? Não, tá jogando mal a quantos jogos? Tá jogando bem a quantos jogos? É, tá jogando bem a quantos jogos? O futuro tem 19 jogos. Desde que chegou o Dorival, ele passou a jogar bem. Anteriormente a isso? Anteriormente a isso, quem é que tava jogando bem no Flamengo além do Arrascaeta? Não, mas seleção é do brasileiro. Seleção é do Flamengo. Exatamente. Agora fiquei perdido, sua irmã. Eu também. Bom, calma jovens. Vamos olhar a seleção toda e aí a gente debate. O meio campo com o André e o Duqueiroz de volante. Não necessariamente mesmo nesse posicionamento, né? Mas enfim, Arrascaeta e Scarpa fechando o meio campo. Lá na frente, Caleri e Cano. O treinador tá ali embaixo. A gente vai ter que eleger um no final aqui das seleções de todo mundo. Mas o meu é o Vitor Pereira. Próximo, quem é? Pedro Ivo Almeida. Ó, o João Paulo, Marcos Rocha e o Gomes tá igual. Colocou o Nino ali no zagueiro do outro lado e o Luan Cândido fechando a lateral esquerda. Arana, não? Não, eu vou de Luan Cândido. Tá bom, debateremos isso aqui. O André é primeiro volante. Ganso, Scarpa e Arrascaeta. Não colocou... É um time que vai jogar. É um time que vai pra frente, esse do Pedro Ivo. Por isso que o meu é o Aloncândido ali. Vai ficar com a bola. Vai ficar com a bola. Bom, mas o Arana é super ofensivo. Pra fazer... Sim, sim, mas é só porque o pessoal fica na dúvida. Eu vejo muita gente falando de Piqueires, né? Eu prefiro... Bom, Piqueires... Vai estar em outra seleção. Bom, Caleri e Cano. Tem bastante coisa em comum aí, o que é positivo, né? Sinal de que a gente tem visto os mesmos jogos. O Fernando Diniz, acho que todo mundo vai ter bastante posição em comum, né? O Fernando Diniz é o treinador de Pedro Ivo Almeida. Alguma coisa que você gostaria de dizer sobre a sua seleção para... Muito bem montada. Ah, tá bom. Tá no 4-1. Tá no 4-3-3, né? Era pra ser isso. O próximo é Fábio Sormani, que... Mentira. O quê? Colocou o Fernando Diniz de treinador? Eu acho que ele tá fazendo o melhor trabalho. É engraçado isso, as pessoas não entendem o que a gente fala. Tá me chamando de burra. Não é quem é o melhor técnico. Tá me chamando de burra já. 1h14 da tarde. O que eu falei do Fernando Diniz é o seguinte. Eu quero esperar pra ver. Porque ele sempre tem um trabalho retubante no início e depois... Em bica. O trabalho dele, pra mim, ele é o melhor técnico do primeiro turno do Brasil, não tem a menor dúvida disso. Ah, eu não tinha entendido o que você pensava assim, né? Não, não, não. Eu acho que o trabalho que ele vem fazendo é ótimo. Ele fez o São Paulo um ótimo trabalho. O Santos, ele fracassou do começo ao fim. Não, tudo bem. Você tá com medo do pra frente, então. É, do pra frente. Mas pode ser que todo mundo dê errado, né? Vai saber. Sim, pode ser. Mas então... Mas nesse momento o melhor trabalho pra mim é quem faz é ele. Daqui a pouco a gente vai eleger aqui na mesa o treinador e eu já vi que vai ser bom, que vai ter debate. A linha de defesa de Fábio Sormani, ela está muito parecida com a minha. A exceção de um jogador. Vejam vocês que curiosidade. Na minha seleção era o Léo Pereira, na dele é do Bauerman. Eu queria saber se você usou o mesmo critério que eu para essa escolha. Não, eu usei o critério, por exemplo, hoje tem uma matéria muito saborosa no GE, no site lá do Globo.com, com estatística de jogadores por posição, etc e tal. O Bauerman foi o melhor zagueiro do primeiro turno, segundo o GE também, entendeu? O problema é que vocês não assistem o Santos jogar. Esse é o problema. O que o Bauerman tá jogando é uma enormidade, uma enormidade, enormidade. Então, Gustavo Gomes, não precisa nem falar, jogador espetacular. O Bauerman, o Aranha eu fiquei um pouco em dúvida, entendeu? Mas eu acabei colocando, mas enfim, olha. Aí eu botei o Alan do Atlético junto com o Duqueiroz, né? Scarpa, Rascaeta e o Rony, não pode ser já o Rony de fora. Não pode ser já. E o Cano lá na frente, entendeu? Tá bom, então vamos ver a do Zé para a gente começar a debater aqui as diferenças entre essas seleções. A minha é com o desafio, o treinador. Rapaz. Para o treinador? É. Mas tem... O Zé colocou a Bel Ferreira como treinador. Eu não. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gomes, Diego... É curioso, né? Porque esse zagueiro do lado esquerdo ali, ele variou em todas as seleções. O Gomes é unanimidade. Mas o zagueiro do lado esquerdo, ele variou em todas as seleções. Arana, Danilo, Veiga, Ganso, Scarpa, Rascaeta e Rony. O que você gostaria de... E treinador Adão Ferreira, porque são jogadores do meio para frente, muito ofensivos. É um time que jogaria para frente. Porque eu falei do desafio, né? Porque nós estamos vendo o Abel sempre com um time bem equilibrado, um time defensivamente muito bem organizado, com homens que têm várias características. Esse time, o treinador ideal seria o Fernando Diniz, pela característica e pela forma dos jogadores que estão ali. Mas não dá para colocar, deixar o Abel de fora pelo trabalho que ele vem fazendo, né? Pela administração do elenco, pelas competições, por aquilo que ele fez até agora. E aí, para mim, seria um desafio para ele montar um time e fazer esse time jogar pelas características dos jogadores. Boa, para virar do Facinca e a gente vai... Agora eu quero ver. ...debater aqui qual seria a seleção de todos. Ó, mais uma vez, trocando ali o zagueiro esquerdo. Caraca, só tem jogador do Palmeiras? O Everton Marcos... Não, espera aí, ó. O Everton, o Zé também colocou e nós três aqui discordamos. Não, olha ali. Marcos Rocha e Gomes estão na seleção de todos nós, foram unânimes. E o Murilo é absolutamente compreensível. O Murilo faz um grande... Convém, ó. Sim, sim. E o Caio Paulista na esquerda. Foi uma grata surpresa do Fernando Diniz, recuperando o jogador e transformando ele hoje num lateral extremamente agudo e equilibrado também com a camisa do Fluminense, né? O André, unanimidade para mim, um baita de um volante. Inclusive, já dou até como revelação no campeonato neste momento. O Du e o Scarpa, né? Pelo que tem feito, o Scarpa com um número de assistências absurdos, comandando o meio-campo para o Palmeiras e o Du também com muita imposição no Corinthians. A Rascaeta, né? Também dispensa apresentação. E eu coloquei os dois artilheiros da competição no ataque, né? O Caleri com o Cano. Isso aí que a gente descobriu aqui? Que a produção gosta mais de você do que de mim. Por quê? Porque do meio para frente, nosso time é exatamente igual. Mas para mim, eles meteram uma linha de quatro, botando o Scarpa numa ponta e o Arrascaeta aberto na outra. E o Scarpa é na ponta invertida. Para você... É, o Scarpa na ponta invertida. E para você, eles privilegiaram o Arrascaeta no meio. Eu vou querer saber depois o que a gente gosta mais de você. A única coisa que nesse time dá para inverter é o Du com o Scarpa, né? O Scarpa, se bem que o Scarpa hoje está jogando... Joga em qualquer lugar, né? Pois é, não, produção, mantém, tá bom. Mas é que, na verdade, o Du faz mais pela direita, né? Pelo Corinthians, né? Pela esquerda faz o Maicon. Então, só... Mas tá ótimo. Tá tudo bem. Eu fiquei... Você sabe que eu pensei também no Caio Paulista, né? Porque aquilo que eu falei, o Arana e tal, bop, bop, bop. Mas o Caio Paulista, eu não sei quantos jogos ele fez como lateral. Mas ele tem uma quantidade, pela menos a metade de jogos dele foi como lateral. Sim. Então, então, é isso que eu fiquei em dúvida. Ele tentou ser colocado em outras posições no Renda. Até como lateral direito ele já foi colocado. Então, por exemplo, meu décimo segundo jogador, depois eu vou falar, quem que é, é um jogador que não sei se as pessoas vão entender como décimo segundo jogador. Não, não, não. Mais pra frente eu falo justifico, entendeu? Guarda, guarda, guarda. O treinador que é o Vitor, né? Que eu coloquei o Vitor porque ele pegou só bomba, né? Ao longo do campeonato.